O presidente da Colômbia pediu na terça-feira para o Congresso aprovar as reformas ao final da primeira grande mobilização em apoio ao governo, desde a chegada ao poder em agosto. Milhares de trabalhadores, educadores e funcionários da saúde, entre outros, responderam desde amanhã à convocatória do primeiro mandatário de esquerda da história do país, que apresenta uma ambiciosa bateria de reformas ao Congresso de maioria governista. Este é um ato de generosidade. Permitam as reformas da Colômbia. Senão, vai ser o povo colombiano a aprofundar estas reformas até onde digam. Com instrumentos musicais, cartazes e bandeiras da Colômbia, manifestantes se reuniram em Bogotá, Medellín, Cali e outras cidades, na véspera de protestos convocados pela oposição em rechaço às políticas que Petro quer implementar nos quatro anos de mandato. Até agora, o governo só divulgou o texto da reforma da saúde, que pretende reduzir a participação privada no sistema e ampliar a cobertura às comunidades mais pobres, fortalecendo as capacidades do Estado. O Executivo também tem previstas mudanças nas pensões, no regime trabalhista, de justiça e uma lei para que todos os traficantes se entreguem em troca de benefícios justos. Legenda Adriana Zanotto